Eu vejo muitos casais de... Pô, porque é foda, sabe? Você fala assim, caralho, os caras não conseguem passar meia hora sem brigar, entendeu? Sabe umas coisas assim? É, isso é uma coisa importante. A gente tava falando... Isso a gente falou no Danilo. Quando a gente... Assim que a gente começou a se relacionar, a gente deixou muito claro o que eu não dou conta e o que ele não dá conta. Tipo, é bom deixar no começo. Porque como você tá todo mundo apaixonado, todo mundo aceita tudo. Depois vai ficando mais difícil. Então a gente resolveu fazer isso logo no início. O que você não gosta? O que é, assim... Não tem como pra você e pra mim. Isso é legal. Isso no começo é muito bom. E aí dentro disso, tava isso aí. Um humor e voz alta. É, e também tem aquilo, gente. Se você tá num relacionamento há muito tempo e tá meio desgastante, você tem que sentar e ter um novo acordo de começo. Aí você fala assim, pô, vamos pivotar aqui e falar tipo, meu, eu odeio quando acontece isso, isso e isso. É possível mudar e vamos ser policiando. Pra também não acabar o relacionamento de todo mundo. Não, não, no meu não tem isso. Não teve esse acordo inicial. Acabou. Mas é muito mais difícil. Sim, com certeza. Depois que você já acostuma... É igual uma criança criada. É difícil você educar uma criança mal criada. Ou você faz desde o início da vida da criança, que seria, né, comparado à vida do relacionamento. Ou você vai ter muito mais trabalho pra educar um menino de 15 anos, 14 anos. Qual que você acha que é a linguagem do amor da Dani? Não, eu queria só completar esse papo, porque assim, eu mudei muito minha cabeça de, tipo, ficar brigando, bobeirinha, essas coisas assim, né. Eu já fiz terapia por causa disso. E o que o cara falou, é... Cara, em duas sessões... Como você vai num bom terapeuta, funciona. Em duas sessões ele já me deu uma resposta legal. Ele falou assim, cara, você curte ela? Quer ficar com ela? Blá, blá, blá. Quer. Então, cara, quando vocês estiverem junto, torna esse momento sempre especial. Vive sempre um momento, cara, muito legal, muito especial. torna esse negócio mágico, único, positivo, entendeu? Não gasta energia, cara, brigando, reclamando com quem você ama, entendeu? Sim. Sabe, enchendo. Então, isso pra mim mudou. Então, eu deixo pra, sei lá, cara, brigar... Eu não levo muito as coisas do trabalho pra casa, entendeu? Acho que durante a semana a gente já fala com... Já faz tanta reunião, já faz tanta coisa que a gente não quer. Fala com um monte de gente que a gente não queria estar falando. Então, quando eu tô com ela, eu aproveito pra ser... Cara, eu sou muito zen, assim. Bem difícil... Isso é um ponto legal, né, cara? Olha, a gente, às vezes, não tem paciência em casa, né? Com a pessoa que mais merece. E aí, chega no escritório, chega em lugar, cara... É amoroso, né? E é super tranquilo. Fica fazendo pose, né? É o cara legal, né? Isso aí foi uma coisa que eu mudei bastante, assim. Eu não sabia disso. Na verdade, eu não tinha refletido sobre isso na vida. E a Mayra me ensinou isso. Porque ela se arruma pra ficar em casa. Eu falei, por que eu vou me arrumar pra ficar em casa? É o contrário. Eu fico em casa... Vocês sabem que eu sou meio largado. Era meio largado, né? Agora... Foi revitalizado, né? Se eu vim assim, imagina em casa. Imagina em casa. Em casa é gel, né? Tá passando gel em casa. Agora? Cara... Muito obrigada. Olha aí. Uma florzinha. Muito obrigada. Amo você, meu amor. Pô, cara, a gente devia ter deixado uma pub aí, Kim. Cara, de flor, né, velho? Não dá tempo ainda, hein? Qualquer coisa, a gente coloca um banner digital aqui, ó. Não, ó... O pessoal da Mind tá aqui. Qualquer coisa, a gente põe um insert depois aqui. Vocês querem flores assim também? Você quer comprar agora? Você compra agora, Gil? Pô, cara. É, tem uma marca chamada Flores aí que você pode... Vamos... É. Vamos gerar receita. Ah, então... Em casa, em casa, vestido. Em casa era totalmente bagunçado, né? Hoje... Passa de frente, né? É claro que não é simples, né? Mas eu me esforço pra que a pessoa que mais tenha paciência seja a Mayra, por exemplo. Entendi. E é geralmente do contrário, né? Você deu um exemplo... Quando você falou disso pra mim a primeira vez, você deu aquele exemplo do vinho. Ah, sim. Eu achei super legal isso. Eu vi um... Eu aprendi isso com a Mayra. Tá. E... Porque ela se arruma pra ficar em casa. E eu falei, por que você faz isso? Eu falei, ah... Porque eu quero me arrumar mais pra você que tá em casa. Que é a pessoa mais importante pra mim, né? Sim. E não pra eu sair na rua, né? Eu falei, caraca, faz muito sentido. E eu tô fazendo o contrário? Não faz nenhum sentido. Sim. E eu falei, vou fazer isso também. Então, ele tem começado a mudar várias atitudes em mim. E aí eu vi um corte uma vez de um cara falando que... Pô, imagina que você traz um casal de amigos pra jantar. Aí você tem uma garrafa de vinho. E aí alguém desse casal derruba o vinho. Cara, você vai pegar e vai manchar a sua toalha. Vai destruir a sua mesa. Você fala, não, tá tudo bem. Não se preocupa. É, só... É, né? Você vai manter uma etiqueta ali, né? A visita ali. Mas você expôs o seu marido e você fala, porra, não aguento mais. De novo, paguei caro essa toalha. Você fala, caraca, por que isso, né? A gente não tem paciência com os mais próximos e arregaça. Agora, usando essa mesma teoria, vocês são homens e vocês não ligam muito pra isso. Mas faz muita diferença, por exemplo, essa coisa de se arrumar, né? Eu me arrumo faz muitos anos. Pra mim mesma. E eu tenho esse conceito, né? Que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Ele é a pessoa mais importante da minha vida. E estamos em casa. Meus filhos e tudo mais. Quando você acorda de mau humor, quando você acorda, tipo, cansada, triste, é aquele dia que você não quer se arrumar, né? Que você quer ficar de penteada e tudo. Mas esse dia é o dia que você tem que se arrumar. Porque aí você acorda, você se arruma, você faz uma maquiagem, principalmente mulher, que a gente fica muito, né, bem com maquiagem, coloca uma roupa legal. Toda vez que você passa na frente do espelho e você se vê bem, você se levanta, você se ergue. Legal. Se você passa na frente do espelho e você se vê descabelada, desculhambada, aquela depressão, ela vai vir com tudo. Então, isso já é uma técnica pra você ficar melhor. Então, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me arrumar, fazer maquiagem, colocar uma roupa. Aí, eu desço pro café. Mas isso é sempre na vida. Posso estar doente, posso estar cansada, posso estar exalto. Perfume. A gente escreveu sobre isso, né? Ele escreveu sobre isso. E a pessoa falou, ah, mas meu perfume... Acho que foi numa live, né? A pessoa falou, meu perfume é caro. Eu falei, então, mas dentro da sua casa é que você tem que gastar com as coisas caras. Não aquela história de vó que tem um sofá e que bota o plástico. Não, não dá, não dá, né? Mas é isso, é esse o conceito de você não usar a roupa bonita pra quem tá em casa. É o sofá com o plástico. Ou seja, você compra um sofá bonito, mas você não usa ele. Você vai usar em que momento? Não, não dá, não dá, não dá, não dá.